Música Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, né? Ó, voltando ao assunto lá da casa do seu Luiz Muitas pessoas não entenderam, né? Pensou que eu estava falando dos meninos que pintaram a casa Mas não foi isso, certo? Porque tem coisas que eu peço para eles fazerem, como a pintura São coisas que eles não gostam de fazer Não é a área deles, e eles não querem fazer Muitas das vezes eles fazem por eu pedir a eles para fazer Porque sempre o Canal Reforma aqui teve suas equipes divididas Tinha um eletroxista que vinha na hora da eletroxidade Tinha o pintor que vinha na hora da pintura E a parte do menino era só a parte grossa Levantar a casa, cobrir, rebocar, colocar as portas no lugar Colocar a cerâmica e sair de cena, entrar em outra construção E deixar o pintor fazer a parte dele Certo? Só que o Mascor foi ficando difícil E eu pedi a eles para pintar aquela casa do seu Luiz Só que não é a área deles e nem eles gostam de fazer Entendeu? Eles fizeram porque eu pedi Então tem muita coisa que o Lili faz Que eu peço ele para fazer E ele não se identifica, que ele não gosta Entendeu? Era o que eu quis dizer a vocês O que eu quis passar para vocês Mas se Deus quiser Vocês ajudando nesse novo projeto A gente vai ter recurso para voltar a equipe E outra E eu sei que para fazer uma casa dessa aqui Demora muito Quando é um pedreiro e um ajudante Quando a gente tinha dois pedreiros e dois ajudantes As coisas iam mais rápidas Os vídeos não ficavam muito cansativos Minha despesa aumentou muito Muito, muito, muito Depois que Zé saiu Que Lili ficou só Está certo que Lili trabalha rápido Mas é muita coisa para um pedreiro só fazer E essa questão de doação Essa questão de casa de doação Tem que ser rápido Tem que ser rápido Porque os vídeos vão ficando cansativos Vocês vão ficando cansando de ver os vídeos Já a gente não tem mais assunto Para fazer vídeo para vocês Daquela obra Entendeu? Mas se Deus quiser Vocês Eu vou fazer um vídeo ali Sentado na mesa do Andalice daqui a pouco E vocês vão ver Qual vai ser a mudança A gente já vai começar a mudar logo de agora Logo dessa casa aqui agora Vamos começar dessa casa aqui agora Certo? Porque não pode demorar mais não Se demorar A coisa vai ficar pior ainda E a gente vai chegar até a fechar o canal Mas eu não quero que isso aconteça não E eu estou lutando para isso Não acontecer E muitas pessoas vão deixar de ser ajudadas Muitas pessoas vão deixar de ser beneficiadas E vamos lá o assunto Ó Chegou um recurso para vocês aqui É a caixinha dos pedeiros Que a gente falava Certo? O ano passado teve E esse ano vai ter também É Maria Nair Sim Desculpa aí Voltando ao assunto Eu só falei E não dei Eu só falei E não dei A oportunidade a vocês de falar Então se eu falei Alguma coisa nesse vídeo aí Que vocês não estão de acordo Vocês podem falar aí Pessoal Falou A parte de pintura mesmo Eu não gostava É a nossa área mesmo É a nossa área não E teve muita gente Ah Clebson Fez bem Ter dado a oportunidade aos meninos De aprender outra profissão Mas é uma coisa que eles não se identificam Que eles não gostam E eles fazem a pulso Porque eu pedi para eles fazerem Por quê? Porque não tinha recurso A gente saiu da casa do seu Luiz Devendo lá Então ficou um débito lá na casa do seu Luiz De 189 Coisa que nunca aconteceu No canal Reforma aqui Porque eu também tenho que respeitar As doações de vocês Eu sei que às vezes vocês não se identificam Com aquele personagem E não ajuda É a opção de vocês Entendeu? Mas é assim mesmo Só tenho que agradecer a vocês Cada dia que passa Por tudo que vocês fazem No canal Reforma aqui Espero que vocês ajudem Continuem ajudando Né? E vai dar certo Maria Maria Nair Jaú São Paulo 30 reais Antônio Nunes Rio de Janeiro 50 reais Totalizando Caixinha dos Pedeiros 80 reais Então A Rede Ouro Ó O apelido dele é A Rede Ouro Todo mundo chama ele A Rede Ouro Mas só que o nome dele é Divânio É Divânio Se Deus quiser Deus ajude que vocês identificam mais ainda Com o Lili Com o Lili Com os trabalhos que a gente faz Que é geralmente a Amazônia Rural E que você fique mais tempo com a gente Que se Deus quiser não vai faltar trabalho pra vocês E nem pra Lili E se Deus quiser Se der tudo certo O novo projeto A gente vai montar o Tepi Eu vou sentar mais Lili E a gente vai É... Quem sabe pode ser até Quem? É Pode ser Perfeitamente Mas só que o que? O projeto tem que dar certo E a gente tem que melhorar A vida dos meninos também Porque eles Roda muito Vai pra construção É longe Cada dia que passa As construções ficaram mais longe Porque O foco É a gente tirar as pessoas De casa de Taipa E o que? Eles passam a semana fora Então Essas pessoas aí Que fazem esse tipo de serviço Eles tem A gente tem que 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 pagar melhor pra eles A gente tem que Dar alguma gratificação a eles Por fora Por quê? Porque se fosse pra eles virem Essa distância toda Essa dificuldade pra vir Dormir na casa do pessoal Passar a semana aqui fora de casa E... E... Como é que se diz? E ganhar a mesma coisa que eles ganham lá em Serra Em qualquer obra lá Porque lá em Serra, talhada Eu digo a vocês Não falta Emprego Pra quem é bom Não falta emprego não De construção civil Eu digo a vocês É forte em construção civil Na cidade de Serra, talhada Às vezes falta profissional E o profissional que tá desempregado Às vezes é o profissional Que não quer trabalhar Que não presta Entendeu? Mas o profissional bom Que nem ele Que nem Zé Pronto Zé saiu do... Zé saiu do... Zé saiu do... Do canal Mais neguinho De boa Tranquilo Ele nunca ficou desempregado Por quê? Porque é bom Se fosse ruim Ninguém queria Entendeu? E assim vai Então Lili Edvânio Agradeço o pessoal aí Pelas essas ajudas aí Que vêm pra vocês Só tenho a agradecer Muito obrigado Com fé em Deus Vai dar tudo certo É isso aí Eu só tenho a agradecer A vocês todos Por estar lembrando Da gente de novo Novamente na Caixa dos Predeiros Que Deus abençoe vocês todos E que multiplique cada vez mais O que vocês fazem Por todas as famílias Que a gente ajuda É isso aí E outra Voltando no assunto aqui Voltando aqui na vida Particular de Lili Certo? Essa semana mesmo Eu recebi muitas mensagens No Instagram E no meu WhatsApp Cleber A gente tá me sentindo Em falta da família De Lili Você nunca mais gravou? Pessoal Já foi dito Duzentas vezes aí Milhões de vezes aí A vocês E a outras pessoas aí Que Lili Se separou Lili já casou Com outra pessoa Certo? Mônica tá vivendo A vida dela Lili tá vivendo A dele E ponto final Certo? Por quê? Porque ninguém é obrigado A viver junto não As irmãs estão junto hoje É igual a eu A qualquer um Né? Hoje a gente tá junto Amanhã tá separado Tem pessoas que Que morrem junto E assim vai Então a gente tem que respeitar Eu até discutir Com a pessoa Essa semana Assim A gente não quer discutir Porque não é Não é o O caso Discutir Mas tem pessoas Que fazem cada pergunta Que é como se O cara fosse obrigado A viver com aquela pessoa O cara fosse obrigado A morrer com aquela pessoa Mas não é assim A vida É de altos e baixos Né? Então a gente não sabe O que é que se passa Entre as pessoas Então Espero que vocês Tenham entendido o vídeo E muito obrigado Que Deus abençoe vocês E até um próximo vídeo E muito obrigado Também Para o Lili Eu sempre agradeço a vocês Espero que vocês Não levem para o outro lado Porque tem pessoas Que vocês Que a pessoa vai Levanta a bola Daquela pessoa E aquela pessoa Já se sente Entendeu? Não sabe diferenciar É igual Eu vou dar um exemplo Para você aqui Quando eu trabalhava Numa empresa Lá em Serra Talhada Quando era final de semana Eu saia Mas meu patrão Na época Para tomar um guaraná Para conversar Tinha dia Que eu chegava em casa Três horas da manhã Mas quando era Seis horas da manhã Eu tinha que estar no trabalho Mas ele não Ele é o patrão Ele chegava Dez horas do dia Onze horas do dia E tinha pessoas Funcionais Amigo meu Que saia com ele Se sentindo direito De chegar atrasado De não ir para o trabalho No outro dia Porque saiu Para curtir Mas o patrão Entendeu? Tem pessoas Que pensam desse lado E tem pessoas Que quando você Começa a Como é que se diz? A elogiar Aquela pessoa Pensa que Já é tudo Aí começa a atrapalhar As coisas Né? Então Espero que você Não leve para o outro lado Que continue o trabalho De vocês Bem feito E se Deus quiser Logo logo A gente vai entregar Essa casa aí Com fé em Deus E com a ajuda de vocês E tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tamo junto Tamo junto Tamo junto E misturado Cuida